E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brecha Salles nessa quarta-feira, no meio de semana aí, meu dia preferido da semana, gente, quarta-feira. Amo as quartas-feiras. Pessoal, sejam bem-vindos aí quem tá chegando agora, quem tá conhecendo o canal agora, quem não se inscreveu, os novos inscritos e o pessoal que acompanha a gente faz um tempo também, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Muito obrigada aí pela companhia de vocês, pela audiência, tá, pessoal? Pela paciência que vocês têm aí, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Gente, pra quem não sabe, quem não conhece, somos um brechó aqui do Paraná. Nós enviamos pra todo o Brasil os garimpos, tá, gente? Fazemos sacolinha também. Vou deixar meu telefone em um dos cantos da tela. As negociações são feitas só pelo WhatsApp, tá, gente? Se você quiser alguma peça do vídeo, você pede pelo WhatsApp somente, tá, pessoal? Nos comentários aqui não vale, tá, gente? Só pelo WhatsApp mesmo. E eu vou deixar o Instagram no outro cantinho da tela também, pra quem quiser tá acompanhando a gente aí, beleza, pessoal? É, lembrando aí, só relembrando, a gente recebe por Pix, boleto bancário, transferência e depósito, tá, pessoal? Eu deixei um prazo de dois dias pra você tá efetando o pagamento das suas peças, tá? Só pra quem não sabe como funciona a sacolinha direito, você vai, principalmente pro pessoal que é um pouquinho de mais longe, compensa. Porque daí vai ser um frete só, né, gente? Você pode pegar dois, três, cinco quilos. Meu limite é de trinta quilos, tá, pessoal? De roupas, que é o limite do correio, tá bom? A sacolinha você vai acumulando, você vai pagando, né, as pecinhas conforme você vai garimpando. E quando dá uma quantidade que você acha legal, um exemplo, dez, quinze peças, você acha que tá legal e dá pra me mandar pra você. Você fala pra mim pesar, eu peso, te passo o frete por último, que vai ser a última coisa que você vai pagar, né? Aí eu vou tá despachando essas coisinhas pra você daí, tá bom? Gente, se ficar alguma dúvida, manda lá no WhatsApp pra mim que eu explico certinho pra você, tá? Eu corto o frete pra sua cidade, faço simulação, né, de um peso fictício ali, um exemplo de dois ou cinco quilos. Eu simulo o frete aí pra você ter uma noção de quanto vai sair pra sua cidade, tá bom? Gente, muito obrigada aí pela companhia mais uma vez. Tenho trinta e cinco garimpos pra vocês hoje. Hoje não é dia de promoção, mas tem peças maravilhosas também, com precinhos bem bacanas, bem legal aí também, tá, gente? Então, não percam, tá? Fiquem comigo até o final, que vocês vão gostar muito das peças de hoje, tá, gente? Tem peça de inverno, peça meia estação, tá? Tem conjunto hoje também. Então, tem muita coisa bacana, muita coisa legal, tá, pessoal? Relembrando aí, eu tô adotando um novo sistema de apresentação pra vocês, gente. Eu vou falar o tamanho que tá na etiqueta, porém, eu vou falar as medidas também, tá, gente? Gente, eu peço que vocês confiem mais na medida da peça do que no tamanho da etiqueta. Porque vocês sabem que tem formas de etiqueta diferentes. Um exemplo, uma forma de M pode ser maior que a forma de um outro M, entende? Então, eu peço que vocês prestem atenção nas medidas que eu vou falar aqui no vídeo, tá, pessoal? No WhatsApp, eu não vou poder ficar passando, pelo menos não no horário do atendimento, gente. Porque o horário de atendimento costuma ser bem corridinho, tá? Então, assim, eu peço que vocês prestem atenção na medida pra não ter confusão com o tamanho. Pra dar certinho aí a sua compra pra você, tá bom? Gente, é... Acho que eu já dei os recados principais, né? Só não o joinha, né, gente? Deixa o joinha aí pra ajudar o canal. Não esquece, tá, pessoal? Muito importante aí. Divulga o nosso canal. Você que conhece pessoas que gostam de beixó, divulga o nosso canal pra essa pessoa. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz também de estar assistindo e garimpando aqui com a gente. Assim como nós ficamos felizes com vocês também, tá, pessoal? Aquele grupo de WhatsApp da família que tá meio paradão, que o pessoal só manda bom dia, boa tarde, boa noite. Manda o nosso vídeo lá no grupo pra agitar o pessoal. Eles vão gostar de ver as peças, tá bom? Gente, vamos começar, então? Peças maravilhosas. Comenta aí de que cidade você tá falando. Deixa nos comentários algum tipo de peça que você quiser ver. Como que tá o clima na sua cidade, se você tá gostando dos vídeos, se você tá gostando das promoções. Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de ler, tá, gente? Muito obrigada. A primeira peça vai ser esse tricôzinho aqui, lindinho. Ele tá numa cor, assim... Gente, eu confesso pra vocês que eu não consegui discernir bem a cor. Mas ele é meio alaranjado, assim, o tom dele, sabe? É um tom bem bonito, tá, pessoal? Tá bem lindo esse aqui. A etiqueta ponto 1G, tá? O tamanho dele. A medida do busto dele vai de 90 a 110. A cintura de 90 a 110 também, acompanha o corte da peça. E o comprimento é de 57 centímetros, tá, pessoal? Tá bem lindinho esse tricôzinho, bem gracinha mesmo. É um acrílico, né? Ele tá saindo por somente 15 reais, tá, gente? Tá bem lindinho o gola V aí, como vocês podem ver. Tá bem gracinha, tá, pessoal? Gente, a peça 2 vai ser esse cardigan aqui, esse casaquinho de lã. Olha que lindo, gente. É uma peça CGC isso aqui. Ele tá maravilhoso. Ele vai vestir, pessoal? Eu acredito aí que ele veste um GG, tá? Pelas medidas dele, eu acredito que ele veste um GG. Ele é de botão, ó, como vocês podem ver. Fechamento por botão aí. Ele tá bem lindinho, pessoal, bem lindinho mesmo. É uma peça CGC. Como vocês sabem aí, as peças CGC, normalmente, elas têm, no mínimo, 20 anos de idade, tá, pessoal? Ele é lã, ó. E ele tá numa cor azul marinho, tá, pessoal? Um azul bem escurinho aí. Tem esse emblema lindão aqui. Veste um GG. O busto dele, pessoal, vai de 110 a 120. A cintura de 110 a 120 também. E o comprimento, que é daqui até a barba, é de 65 centímetros, tá, pessoal? Ele tá lindo. Tá demais esse casaco, gente. Tá bem gracinha pra quem gosta de peça mais antiguinha aí, tá? Ele tá saindo, pessoal, por 25 reais, tá? Tá bem gracinha, 25 reais apenas. Tá lindo, gente. É uma lã grossinha, tá? Se eu esquecer de falar alguma informação aqui, vocês me cobrem lá no zap depois, tá, gente? A peça 3, agora vai ser esse aqui. A peça 3 é esse casaco marrom aqui, lindinho. O tecido dele é tipo uma elanca, tá, pessoal? E eu acredito que ele veste um GG também, tá? G ou GG, tá? Busto 106 a 114. A cintura vai de 100 a 110. E o comprimento é de 62 centímetros, tá, pessoal? O material dele é tipo uma elanca, tá? Ele tem... Ele tem lycra, né? Ele cede. Tá bem lindo. Ele tá na cor marrom, ó. Como vocês podem ver. É... Essa... Esse detalhe aqui do bolso é falso, tá? Tá bem gracinha. Ele tá numa cor marrom escuro. Deixa eu aproximar aí pra vocês verem. Ó. Eu vi um ou outro fiozinho puxado nele, tá, gente? Mas é coisa muito simples, tá? Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Bem simples mesmo, tá? Tem um ou dois assim, tá? Só pra vocês ficarem cientes aí. Tá bem gracinha, tá, pessoal? Ele não é forrado porque é o mesmo tecido. Esse negócio branco aqui é a marcação das medidas, tá, gente? Que eu coloco. Se vocês virem algum pedaço branco nas roupas aí, é a etiqueta que eu coloco, tá? Pra quem não sabe aí, ele veste um tamanho G ou até um GG, dependendo, né? Depende muito das suas medidas aí, tá bom? Tá bem lindo esse aqui e ele tá custando 28 reais, tá, gente? Tá bem bonito. Esse tecido é bem quentinho, né, gente? Apesar de não ser tão grosso, ele é bem quentinho, tá? A peça quatro, gente, vai ser uma peça CGC também. Vai ser esse tricôzão lindo aqui, ó. Ele veste um GG. Ele é preto, xadrez, ó. E ele é daquele tricô CGC. Ele é duplo, tá, gente? Ele tem, assim, o fio duplo. Tem uma parte de fio aqui dentro e por fora também, tá? Então, é um tricôzinho mais grosso aí. Tá uma delícia esse aqui, gente. Muito gracinha. Muito lindo. Eu tirei as bolinhas dele. O busto dele vai de 112 a 124. A cintura de 110 a 124. E o comprimento dele é de 70 centímetros. Ele é mais comprido, tá, gente? Ele é mais alongadinho aí. Ele tá custando 25 reais. Tá maravilhoso isso aqui, tá, pessoal? Bola redondinha aí. Gente, quando eu falar, assim, só uma... Tipo assim, vocês viram que eu falei que ele vai de 112 a 124, né? Essa parte aí, pra quem não entendeu, é até quando ele cede, tá? Até quanto ele cede, tá bom? Quando a peça ceder, eu vou falar. Ele vai de tanto a tanto, tá bom? A peça 5, pessoal, vai ser essa blusa lindona aqui da Blue Steel. Quem conhece sabe, marca excelente aí a Blue Steel. Na cor branca, né? É tipo um algodão, tá, gente? O tecido dela. É tipo um algodão, assim. Ela é forrada. Um outro tecido de algodão. Ela é uma blusa meia estação. A etiqueta dela tá marcando um G. Porém, eu acredito que ela veste um M, tá, gente? Assim, pela medida, eu acho que ela veste melhor um M, tá? O busto é 98, a cintura é 90 e o comprimento é 54, tá? Ela tem esses bolsos aqui, fechamento por dois botões. Parte de trás aí. Tá bem lindona essa aqui, gente. E ela tá saindo por 30 reais, tá, pessoal? Tá bem bonita, ó. Zíper aí. Tá bem graciosinha essa aqui, tá, gente? Bem linda. Ó, mistura de esporte com social, né? Eu achei bem legal. Aqui, ó, a peça 6, gente, vai ser essa blusa azul, lindinha aqui, ó. Ela é tipo uma quarta-vento, tá? Ela vai vestir um tamanho G aí. O busto dela é de 106, a cintura de 100 e o comprimento 62, tá? Fechamento por zíper. Ela é tipo uma quarta-vento, ela é forradinha por dentro. Eu só vou mostrar um detalhe aqui no forro pra vocês, que eu vi que tá descosturado uma parte aqui, tá? Ó, quer ver? Aqui, gente, ó. Tá descosturadinho aqui, tá? Nessa parte. Tá bom? Mas é só na parte de dentro, tá, pessoal? Por fora ela tá legalzinha, tá? Tá bem bonitinha, uma cor azul claro, né? É um azul céu aí, tá bem lindinho, gente. Bem gracinha mesmo. Deixa eu só terminar de fechar o zíper aqui. Enroscou aqui. Enroscou no tecido. Ó, tá bem gracinha, gente. Ela tem bolso, ó. Apesar de ser fininho, ela é aquele... Ela tem aquele forrinho. Então, se você colocar alguma coisa quentinha por baixo, você pode andar no frio aí, tranquilo. Tá bem gracinha. Essa aqui tá por 25 reais apenas, tá? Ela veste um G aí. Tá bem gracinha, gente. Bem bonitinha. A cor dela tá bem lindinha também. Um azul clarinho, né? E tem aquele detalhe no forro que eu falei pra vocês, tá? Sempre quando tiver algum detalhe que seja visível, tá, gente? Visível. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas, lembrando aí que as nossas peças são selecionadas. A gente sempre procura tá trazendo o melhor aí pra vocês, tá bom? Gente, a peça 7 vai ser esse casaco lindo aqui, ó. Tá na cor marrom. Ele tem uns rajadinhos de outra cor aí, ó. Que gracinha, gente. Etiqueta ponta 44, tá? Ele é forrado por dentro. É da marca Thalita Kumi. Busto 102, cintura 94 e o comprimento 56, tá, gente? Tá bem lindão esse aqui. Ele tem casas duplas, ó, de botão. Eu acho lindo esse modelo. Os bolsos são falsos, né? É forradinha por dentro. Ela vai vestir um 44 aí, eu acredito, né, gente? Ó, tá bem lindo, tá, gente? Tá bem bonito mesmo. Socialzinho aí, né? Esse aqui, pessoal, tá saindo por 30 reais, tá, gente? Esse tá 30 reais. Se você gostou da peça, já manda no zap lá pra mim, que eu te falo se tá disponível ou não, tá bom? Não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar o canal, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo, comenta. Não esquece, gente. É... Deixa eu ver aqui. Peça 8, pessoal. Vai ser uma pecinha nova, tá? Sem uso. Vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. Gente, eu acredito aí que ela... Opa, quase perdi a etiqueta aqui, pessoal. Eu acho que ela vai vestir... Um... Opa, peraí, gente. Eu acho que ela vai vestir um MG aí, tá, gente? Ela veste até um G, eu acredito. Um G menor aí, tá? Um G pequeno. Por quê, pessoal? Ela parece pequena, mas ela tem bastante lycra. Ó, eu tirei a medida dela ali pra ver mais ou menos até quanto que ela cede. O busto dela, 90 e ele vai até 104. A cintura, 88 e vai até 100. E o comprimento dela é de 58 centímetros, tá, gente? Ela é sem uso, ela tá numa cor verde oliva, ó. É um tecidinho bem gostosinho, mais geladinho aí, né, canelado. E ele tem... Ele cede, tá, gente? Então, eu acho que ela veste um M aí, ou um G pequenininho, tá? Um G menor aí, tá? Tá bem lindinho, pessoal. Maravilhosa essa aqui. Tá 20 reais, tá? Essa aqui. Ela é sem uso, tá, pessoal? A peça 9... Peça 9 vai ser essa blusinha azul aqui, lindona. Ela tá num tamanho maiorzinho aí. Ó, tá bem gracinha. Ela é algodão, ela tem renda, ó. Tá bem bonitinha. Ela tem uns partidinhos aqui. Ela tem esses detalhinhos aqui na barra de renda. Ela vai vestir um tamanho grande aí, tá, gente? Ela vai vestir um GG. Ó, o busto dela é 118, cintura 110, comprimento 69, tá? Comprimento dela. Eu não falei até quanto cede, porque o tecido não cede, tá, gente? É isso. É o 118 de busto, a cintura 110, tá? E o comprimento 69, tá, gente? É um tamanho maiorzinho, é um tamanho plus, né, gente? Tamanho mais plus aí. Tá bem gracinha, pessoal. Bem lindinho. Essa aqui tá 15 reais, tá? Gente, vocês me desculpem se eu me atrapalhar, que eu aderi esse sistema agora das medidas. Daí, como é muita coisa pra falar da peça, às vezes eu posso acabar deixando alguma coisa passar, tá? Ó, a próxima peça vai ser a peça 10. Vai ser essa camisa lindona aqui, ó, listada. Olha que linda, gente. Maravilhosa, manga comprida aí, tá? Ó, ela vai vestir um tamanho G, o busto dela é 108, a cintura é de 100 e o comprimento é 69. Ela é mais compridinha aí, como vocês podem ver. Ó, acho que ela é um algodão misturado aí, tá? Um poliéster aí, tá? Tá bem lindona, tá, gente? Maravilhosa essas listas aí. Tá bem bonita, tá, pessoal? Ó, bem gracinha, deixa eu ver. Ela tem todos os botões, tá, gente? É que eu esqueci de fechar até na última casa aqui, tá? Mas tá maravilhosa essa aqui. E ela tá saindo por 15 reais apenas, tá, gente? Tá bem linda. Tá saindo por 15. A peça 11. Vai ser essa blusinha aqui, de oncinha. Estampa de onça, porém ela é uma cor tipo esverdeada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem tipo uns brilhos. Olha que gracinha, gente. Ela tem uns fios assim, que proporciona tipo um brilho pra ela, tá? Ela vai vestir aí, acredito que um G pequeno. O busto dela é 104. A cintura é 102 e o comprimento é 59. Deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês. Tem esse detalhinho aqui mais peladinho nas costas, ó. Ai, que bonitinho, gente. É a delicadeza em forma de roupa, essa blusinha, gente. Muito gracinha mesmo, tá, pessoal? Lindinha. Essa tá saindo por 15 reais e ela vai vestir um G pequeno, tá? 15 reais. Aquela foi a peça 11, né? Vamos pra peça 12. Vai ser esse blazer de moletom aqui, lindão, ó. Preto. Ai, que graça, gente. Lindo. Ele tem bolso, ó. Como vocês podem ver, o material dele é moletom. Ele vai vestir um G pequeno também. O busto dele é de 100, a cintura é 92 e o comprimento é 58, tá? Gente, quando for casaco, e eu falar a medida do busto pra vocês, é abotoado, tá? A medida eu tirei com ele abotoado, tá bom? Tá bem gracinha esse aqui, gente. Bem lindo mesmo. Ele é moletom e tá na cor preta, tá? Ele tá saindo por... Ai, cadê? Gente, tá saindo por 30 reais, tá? Tá bem lindão esse aqui. A peça 13, gente, vai ser esse tricô lindinho aqui, ó. Ele veste um tamanho P. Tá bem lindo. Ele tá numa cor mais oliva também, tá? Ele vem de fora, ó. Lucky Brand, o nome da marca. Tamanho P. Etiqueta em forma. Tá bom? O busto dele, gente, é 92. Apesar de ser um tricô, ele não cede tanto, tá, gente? Ele parece que é maiorzinho, mas ele não cede tanto, ok? E ele é mais curtinho um pouco também, tá? Busto 92, cintura 96 e o comprimento é de 54 centímetros, tá? Tá lindo, gente. Tá semi-novo, ó. Semi-novo mesmo, tá? E ele vem de fora. Tá bem lindão. Então, etiqueta tá em inglês, né? Ele tá saindo por 18 reais, tá, gente? 18 reais, tá semi-novo. Esse aqui, tá? Pra quem ficou em dúvida. Gente, a peça 14. Peça 14 vai ser esse macacão lindo aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ó, a perninha dele. Ele é cintura alta. E ele tem esse tipo, esse vazado aqui na frente, ó. Etiqueta ponta M, gente. Mas eu medi aqui o busto, ó. A etiqueta vai apontar M, tá? Ele é um tipo um poliéster com lycra. O busto é 94, cintura. Que vai ser essa parte aqui. 88, o quadril 112. E o comprimento é de 1,27, tá? Da alça até a barra, tá bom? Gente, esse aqui, eu já coloquei o tamanho final que ele cede, tá? Até onde que eu acho que ele cede, assim, sem ficar te prendendo ou apertando, tá bom? Aqui vai depender muito de como você amarrar também. Eu acredito que a etiqueta aponta M por causa do bojo aqui, né? Esse aqui não é necessário usar sutiã, tá, gente? Então, acho que mais por causa do bojo aí é que tem esse tamanho M, tá? Eu vou repetir a medida aqui pra vocês não terem dúvida. O busto, 94, a cintura, 88, quadril 112 e o comprimento, 127, tá? Ou 1,27, tá bom? Tá bem lindo, bem chique esse aqui, gente. Tá semi novo também, tá? Tá bem gracinha, tá 25 reais esse aqui. A peça 15, pessoal, vai ser essa blusinha aqui. Pera aí, que eu acho que eu mostrei. Não, tá certo. Ó, tá bem lindinha, ela vai vestir um tamanho G aí. Tá bem bonitinha mesmo, ó. Um G pequeno, tá, pessoal? Busto, 98. Cintura, 98 também, acompanha o corte. E o comprimento é 59, da alça até na barra, tá? Ela é tipo um volzinho, ela é forrada aqui na frente. E ela tem esses detalhes de botão aqui do lado, ó. Olha que gracinha, pessoal. Tá bem chiquezinha essa aqui, tá, gente? Tá bem lindinha, vai achar um G pequeno aí, né? E ela tá saindo por 12 reais, tá, pessoal? 12 reais apenas. A peça 16 vai ser esse blazer preto aqui, mais alongadinho. Tá lindo esse aqui, pessoal. Ó, os botões dele aí. Ele não tem forro, porém o material dele de fora é muito bom, tá, gente? Eu não sei dizer que tecido que é, mas acho que é uma mistura de poliéster, tá? Ele tem um toque bem gostoso, tá, gente? Bem gostoso mesmo. Quase que aveludado. Tá bem lindo, ele dá tipo um efeito, assim, na luz. Bem lindo mesmo, tá, gente? Gente, acredito que veste um M esse aqui, tá? Ó, o busto vai ser de 96, um M ou um G pequeno, tá, gente? 96 o busto, a cintura 90 e o comprimento é 61. Ele é mais alongado e ele tem bolso aqui na frente, ó. Tá bem gracinha, tá, gente? Acho que vai ser um M ou um G pequenininho aí, tá? Acho que tá mais pra um M, né? Tá bem lindo, gente. Bem gracinha. Esse aqui, pessoal, tá custando 28 reais apenas, tá, gente? 28. Gente, eu peço que vocês não pulem o vídeo, porque vocês podem perder informações importantes, tá? E por mais que vocês passem o tamanho da medida de vocês lá pra mim, eu peço que vocês cuidem bastante das peças que vocês estão pedindo. Porque, assim, como eu converso com muita gente, eu não gravo a medida de todo mundo, entende? Por isso que eu achei por bem falar aqui no vídeo, pra não ter dúvidas quanto à medida daí, tá bom? Peço que vocês prestem atenção nas medidas, não pulem, porque daí, às vezes, eu mostro alguma variazinha, né, na peça, né? Então, eu peço pra vocês não pularem aí, tá bom? Gente, a peça... Peça 17, vai ser essa jaquetinha cropped lindinha aqui, ó. Ai, que gracinha, gente. Tá bem bonitinha isso aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Ela tem esses detalhes aqui, ó. Ai, que gracinha, pessoal. É daquela jaqueta mais curtinha, tá? A etiqueta dela ponta G. Mas, se for um G, é um G pequeno aí, tá, gente? Porque o busto deu 96, a cintura 90, e o comprimento dela, porque ela é... Ela é mais curtinha, né? É 37 centímetros, tá? Tá bem gracinha. Ela é tipo cropped, né? Ó. Tem uns detalhinhos aqui. Ela tem esse detalhinho desfiado aqui também, ó. Tá bem bonitinha, pessoal. Eu só vou mostrar um detalhe aqui que eu enxerguei pra vocês. Essa aqui tá saindo por 25, tá, gente? Ó. Aqui em cima, o fechamento dela é por botão de pressão. Só que tá faltando um encaixezinho aqui. Então, só vai fechar o primeiro. Mas, o que acontece? Já que é um cintinho aqui, ele oculta, tá, pessoal? Não aparece aqui o defeito, tá bom? Ó. Daí, o zíper funciona normal, tá? Vai até o final certinho, tá bom? Tá bem gracinha esse aqui. Tá por 25 reais. Bem lindinho. Foi a peça 17, né? Agora, a peça 18, eu achei lindona. Vai ser essa saia xadez aqui, estilo colegial, né? Longa. Tá bem gracinha essa aqui, gente. Ela é tipo uma lã, tá? O material dela. É uma lãzinha acrílica aí, tá? Ela é fechamento por botões, como vocês podem ver. E ela é longa, tá, gente? Ela vai até no tonozelo lá, tá bom? Vou passar a medida pra vocês. Gente, eu acredito que a cintura dela é um 40, tá? Eu acredito que seja um 40. É cintura 78. Quadril 100. E o comprimento dela é de 91 centímetros, tá? Tá bem lindona. Ela é uma cor azul escura, ó. Gente, tá usando demais esse modelo de saia agora. Tá bem lindão. Se a gente achar mais, eu trago mais pra vocês. Se eu ver que vocês gostaram, eu trago mais pra vocês, tá bom? Essa tá saindo por 20 reais. Tá bem lindona, gente. Gente, a peça 19, pessoal. Vai ser essa calça laranja lindona aqui, ó. Coz alto, ó. Tá muito gracinha essa aqui, gente. Muito gracinha mesmo, ó. Ela é coz alto. A barrinha dela é mais afunilada, tá? Gente, é o seguinte. Essa aqui é a etiqueta ponta P. Porém, pelas medidas que eu tirei, ela veste até um 42 tranquilo, tá, pessoal? Por quê? Porque eu provei ela e ela serviu em mim. E eu visto um tamanho bem maior que P, tá, gente? Eu visto... Eu dei uma emagrecida e agora eu tô vestindo 42, 44, tá? Dependendo do 44 eu visto. Ó. A cintura é 70 centímetros a 90, a cintura. O quadril de 80 a 102. E o comprimento dela é de um metro. Gente, ela tem muito stretch. Deixa eu tirar aqui do cabide pra vocês verem. Ó. Ela tem bastante stress. Stress não, né? Stress. Gente, olha como que ela cede. Ela cede muito. Tá vendo? Cede bastante, tá, pessoal? Aí, ela tem esses botões super chiques aí. É um laranja mais escuro, tá, pessoal? Não é aquele laranja gritante, tá? Ó. Tá bem bonita. Ela tem esse cinto aqui pra você amarrar. O cos dela é alto, tá? Tá bem lindona essa aqui, tá? Gente, tá praticamente nova, tá? Eu acredito que não foi usada essa calça, tá, gente? R$25,00 apenas, tá bom? Lembrem das medidas aí. R$25,00. A peça é 20, pessoal. Vai ser essa leg lindona aqui, ó. Ela tá numa cor, assim, acho que é bordô. Tá numa cor bordô. A etiqueta dela aponta um M. Ó. Ela tem esse efeito, assim, ó. De muda a cor, né? Tipo um brilho, né? Que ela tem. Tá linda, gente. Ó. Conforme bate a luz, ela vai mudando. Tá bem lindona. Ela é caneladinha. Ela é daquele material mais quentinho, né? Tá bem gracinha essa aqui, gente. A etiqueta ponta M, tá? A cintura é de 70 a 82. O quadril de 80 a 94. E o comprimento de 97 centímetros, tá, gente? Tá bem lindona essa aqui. Tá semi-nova também, tá, pessoal? R$20,00 apenas. Tá lindona essa aqui. Acho que foi a peça 20, né? A peça 21, pessoal, vai ser essa sobrepele lindona aqui, branca. Gente, tá semi-nova essa aqui também. Tá bem gracinha essa aqui. Acho que vai chunger, tá? Ó. O busto vai de 96 a 108. A cintura de 92 a 110. E o comprimento de 62 centímetros, tá, gente? Tá bem lindona essa aqui mesmo. Bem branquinha, bem lindinha. Ela tá saindo por apenas R$15,00, tá, pessoal? Tá bem lindona. A peça 22, gente... Peça 22 vai ser um conjunto. Eu vou mostrar a primeira parte de baixo. Depois eu mostro a parte de cima pra vocês, tá? A parte de baixo vai ser uma saia, ó. Ela é estampa de oncinha, como vocês podem ver. Tá bem gracinha. O tecido dela é aquele plush, tá, gente? Aquele tecido quentinho, plush, tá? Tá bem gracinha. Ela tem um elástico na cintura. E ela é um pouquinho mais compridinha a saia, tá? Ó. A medida da cintura. O elástico, ele vai de 70 a 94. É... Eu acho que veste um tamanho G, tá, gente? Ó. De 70 a 94. O quadril de 110 a 120. Que estica, né? E o comprimento dela é de 65 centímetros. Ela vai ficar abaixo do joelho, tá, gente? Abaixo do joelho aí, o tamanho dela. Aí, a parte de cima, eu vou mostrar pra vocês agora. Que vai ser essa aqui. O conjunto é 25 reais, tá, gente? Antes que eu me esqueça. É... Ó. A parte de cima, o busto é de 100 a 106. Por isso que eu acho que ela veste um G aí, tá? É de 100 a 106. É... A cintura é 112 a 120. E... O comprimento é de 62 centímetros, tá, gente? 62 centímetros é o comprimento dela, tá? Tá bem lindinho, ó. Aquele tecidinho plush. Se você gosta, é uma boa pedida aí pra você, tá bom? Então, 25 reais apenas os dois, tá, pessoal? 25 os dois, tá bom? Então, a próxima vai ser a peça 23, gente. É uma peça que eu achei lindinha. Achei muito gracinha, principalmente por ela ser vintage. Ó, esse cropped aqui, ele veste um P da Diana, da marca Diana. Ele é uma peça CGC e ele é de tricôzinho, gente, ó. É um cropped de tricô. Tá muito lindinho esse aqui, pessoal. Ele veste um P, tá? Ó, o busto dele vai de 80 a 88. A cintura, que no caso vai ser essa parte de baixo aqui da barra, ó. Vai ser 70 a 80. E o comprimento dele, que é da alça, até aqui embaixo é de 40 centímetros, tá? Gente, fica muito chique usar esse aqui com uma calça cintura alta ou um short cintura alta. Fica lindo, tá, pessoal? Fica bem lindinho, tá bem modinha, tá? O pessoal tá usando bastante agora roupas vintage, né? Tá bem alta aí, né? Tá bem lindinho. Esse aqui tá por 15 reais apenas. Apesar de ser uma peça CGC, ele tá perfeitinho, tá, gente? Ele tá bem lindo, tá bom? Tá bem gracinha. 15 reais apenas, quem gosta aí de peça CGC. A peça 24 vai ser essa leg, lindona aqui. A etiqueta dela vai apontar um P, tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem a estampa dela. Ela é cinza e tem essa estampinha aqui, gente. Tá semi nova também, tá bem lindona. Ó, a barrinha dela. Deixa eu passar a medida pra vocês. Fez a cintura de 70 a 84, o quadril de 80 a 92 e o comprimento dela é de 91 centímetros. Etiqueta ponta P, tá, gente? Tá bem lindinho. Bem gracinha mesmo. Tá 20 reais essa aqui. A peça 25, pessoal, vai ser outra calça. Vai ser essa calça branca aqui de tecido mole, ó. Tá bem lindona. Gente, olha, ela tá novinha, tá? Acredito que ela tá sem uso também. Ela é tipo uma... Acho que é tipo uma elanca também, né? Ó, tá bem bonitinha. Ela tem bolso atrás, ó. Ela vai vestir um tamanho P também, tá, gente? Tamanhozinho P aí, só que ela é menor que a cinza, tá? A barra dela é flairzinha aí, como vocês podem ver. Isso aqui eu acho que já vai ser mais pra uma adolescente, né? Uma pré-adolescente, uma mocinha aí, bem magrinha. Ó, a cintura dela vai de 66 a 70. O quadril de 68 a 76. E o comprimento vai de... Vai não, né? O comprimento é 102, tá, gente? Eu acredito aí que ela veste um 34, um 36, no máximo, tá, gente? No máximo, no máximo, um 36, tá? Tá bem linda. Bem gracinha mesmo, tá? 20 reais isso aqui, tá, gente? Não sei se eu já falei o preço ou não. Mas é 20 reais. É... Gente, a peça 26 é lindona também, super chique. Vai ser esse casaco lindão aqui, ó. Ele tá na cor beige, um beige bem clarinho. É... Não é aquele outro que eu já trouxe, tá, gente? É... É... Eu trouxe um bem parecido com esse, mas não é aquele, tá? Esse aqui é o outro casaco. Tá bem lindão. Ele é da marca Edit. É uma marca super top aí, tá? Gente, ele vai vestir... Ó, a etiqueta dele aponta um M, tá? O busto é de 98, a cintura é de 92, abotoado, tá, gente? E o comprimento é 74 centímetros. Ele é um casaco mais alongado. Pessoal, ele é tipo um corta-vento por fora e ele é forrado por dentro. Gente, ele fica bem quentinho, tá? Porque ele corta completamente o vento, tá? Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Ele tá muito lindo, gente. Ele tá numa cor beijinha clara aí, ó. Tá uma graça, pessoal. Ele não tem cinto, tá, gente? Ele tem as passadeiras, mas ele não veio com cinto, tá? Quem conhece a marca Edit aí, uma marca excelente. Maravilhosa. Ele tá saindo por 45 reais apenas, tá, gente? Tá bem lindão. Eu vou mostrar só um detalhinho que eu vi aqui. Tá mínimo, mas ainda assim, ó. Ele tem, acho que, um ou dois fiozinhos puxados aqui. Mas quase não dá pra ver, gente. Quase não dá pra ver mesmo. Tá muito, é... Muito imperceptível quase, tá? Tá bem gracinha. 45 reais apenas pra você andar super estilosa e quentinha por aí, né? Nesse friozão. É... Eu já falei, o casaco Edit, né? 45 reais. Vamos ver. A próxima, gente, vai ser a peça 27. Vai ser uma saia lindona. Essa saia nova aqui, gente. Maravilhosa, com etiqueta e tudo. O tecido dela é elanca. Ela tem bastante lycra, ó. Tem essas... Esse bordado aqui de flor. Ah, que gracinha, gente. Acho que é tipo um rosa chá, esse rosa aqui. Um pouquinho mais escuro que um rosa chá. Tá bem gracinha, gente. Nova, zerinha. A etiqueta dela aponta GG. E eu vou passar a medida pra vocês. Ó. A cintura vai de 76, que é nesse estado que ela tá aqui agora, sem esticar. A 98. De 76 a 98 a cintura. O quadril vai de 94 a 116. E o comprimento é de 58... Pra não, não. 58 centímetros, né? Ó, gente. Ela vai abaixo do joelho, tá? Tá bem lindona. Eu, assim, eu estico até aonde eu vejo que mais ou menos vai ficar confortável. Sem ficar aquele negócio estourando, tá, gente? Mas, traduzindo pra vocês aí, eu acredito que ela veste um 44 até um 46, tá? Tá bem bonitona. Bem linda mesmo. Ela veste até um pouquinho menos, né? Porque o elástico dela ali, é... Assim, ele tá no estado normal, ele veste até um pouquinho menos que isso, tá, gente? Sem esticar. Eu esqueci de falar o preço pra vocês. Essa aqui tá 20 reais e ela tá sem uso, tá, gente? Novinha. Lindona. Peça 28. Vai ser essa calça lindona aqui, ó. Veste um pezinho. Ela tá na cor xadrez. Ela vem de fora, tá, pessoal? HM é a marca dela. A etiqueta ponta 34, tá, gente? Então, essa aqui é pra outra mocinha magrinha aí. Ela acredita que veste um 34 mesmo, tá? Ela é tipo um algodão. É diferente. É um algodão misturado aí, tá? Um poliéster. Ele é mesclado à composição do tecido, tá, gente? Tá bem lindo, ó. Esse xadrezinho aqui, bem delicadinho. Ela tem zíper aqui. Fechamento por botão aqui. Ela tá custando 20 reais e eu vou passar a medida dela pra vocês, tá? Tá bem lindona. Esse bolso aqui, acho que é de mentira. Ai, cadê a medida, gente? Aqui, ó. Cintura dela, 62. Por isso que eu acredito que ela veste 34 mesmo, tá, gente? A cintura é 62. O quadril é 80. E o comprimento dela é 98 centímetros. Ela tem quase um metro, tá? Tá bem gracinha, ó. A barra dela dá uma funiladinha aí. Tá muito linda essa aqui, gente. Maravilhosa. E ela tá saindo 20 reais apenas. A próxima peça vai ser... Pera aí. A próxima peça vai ser uma bolsa. Essa bolsa lindinha aqui da Nacapri, tá, pessoal? Ó, tá bem gracinha. Ela tá numa cor salmãozinha. Um rosa bem clarinho aí, tá? Quem conhece a marca Nacapri, ela tá bem linda, tá, gente? Tá semi-nova. Ela é transversal, tá bom? Ela é de você pôr aqui, carregar suas coisinhas básicas aí, né? Gente, tá bem linda mesmo, tá? Ó, a parte de dentro aí pra vocês verem. Tá bem lindona, gente. Bem... Bem gracinha mesmo, tá? Tava olhando o negócio na etiqueta ali e eu achei que tava escrita outra coisa. Ó, gente. Tá bem linda. Eu achei que eu tinha falado a marca errada pra vocês, gente. Eu vi um negócio escrito na etiqueta aqui e eu achei que era a marca, mas não é. É Nacapri mesmo, tá? Deixa eu aproximar aí pra vocês verem. Ó, 25 reais apenas, tá, gente? Tá bem lindona. Bem gracinha mesmo, tá? É... A peça 30. Agora vai ser a peça que eu peguei. Sempre quando tem bolsa eu me confundo. Eu vou pegando a peça achando que é a peça e no fim é a bolsa. É... Peça 30 é o colete marrom, esse colete lindão aqui, ó. Eu acredito que ele veste aí um... Sei lá, um... Um M, tá, gente? Ó, eu medi ele, tipo assim, mais fechadinho, como se ele cobrisse todo o busto, tá? Eu acho que pra ele cobrir o seu busto e ficar bem, quase encostando um no outro, você tem que ter 90 centímetros de busto, ó. Eu medi aqui o busto 90, a cintura 90 e o comprimento 52, tá? Porque como esse aqui é uma peça de usar aberto, né? Ele não tem necessariamente que tá colado, né? Eu medi ele assim e ele tem 90 centímetros, tá, gente? Então, se você tiver um pouquinho mais, até uns 94, eu acredito que dá certo, tá? Ele é forradinho com nylon, ó, por dentro. Forradinho com nylon aqui, tá bem gracinha, gente. 15 reais apenas, ele é todo peludinho. Olha que fofinho, gente. Todo peludinho, 15 reais apenas, tá? Acho que vai vestir um M aí, né? A peça 31 vai ser... Peraí, que eu já tô pegando a peça errada. Peça 31 vai ser... Esse casaco preto aqui, de lã batida, lindão, ó. Etiqueta aponta P, tá, gente? Aponta um P aí. Ele é lã batida, pretinho, com esses botõezinhos maravilhosos aqui. Ele tá saindo 28 reais, tá? Etiqueta aponta um P. O busto dele é 92. 92, né? A cintura é 88. E o comprimento dele é de 54 centímetros, tá, gente? Ele é bem quentinho, tá, pessoal? Esse aqui é pra te manter aquecida mesmo. E por dentro ele tem aquele forrinho de nylon, tá, gente? Tá 28 reais. Tá bem gracinha esse aqui, pessoal. Na cor preta. Apenas 28. A peça 32 vai ser um cardiganzinho lindinho, ó. Tá na cor marrom, tá? Tá bem gracinha esse aqui, pessoal. Eu acho que ele vai vestir um PMI, tá, gente? Apesar de ter botão até por dentro do zóio, ó, gente. Tem muito botão nesse lugar, ó. Tem bastante botão. Só que ele não fecha, tá, gente? Ele é de usar aberto. Esses botões aqui são só de enfeite, tá? Ele tem botão por demais aí, né? Mas não é de fechar, tá, pessoal? Eu acho que ele vai vestir aí, pra cobrir o busto certinho, um PM, tá, gente? Eu fiz aquele negócio... A mesma coisa que eu fiz com o colete... É... Com aquele colete peludinho ali que eu mostrei pra vocês. Eu deixei ele mais ou menos fechado e medi, tá? Então, assim... Fechadinho é 90 a 92 de busto. A cintura, 86 e o comprimento dele é 50, tá bom? O tecido dele é tipo um chamuazinho. Eu acredito que seja um chamuazinho, tá? Deixa eu aproximar aí pra vocês verem. Tem tipo umas... Tá vendo? Como se fossem umas manchinhas, uns pigmentinhos, tá vendo? E ele tá numa cor marronzinha aí, tá? Tá bem gracinha, gente. Ele é super chiquezinho. Ó, tem essas abutadorzinhas aqui, ó. Então, eu acho que ele vai vestir aí um PM, tá? Pra você usar ele assim pra cobrir o seu busto, tá? Pra cobrir certinho aí. É um PM, tá? Tá bem gracinha, gente. Bem lindinho mesmo. E esse aqui tá 25 reais, tá bom, pessoal? Tá bem bonitinho. Tem peças que ainda tem etiqueta, né, gente? Pra facilitar, mas tem umas que vem sem. Por exemplo, esse aí que eu mostrei pra vocês agora. Veio sem, tá? A peça 33 eu achei bem lindinha, bem delicada. Vai ser essa blusinha lindona aqui, ó. Olha que graça, gente. Super verãozinha, ó. Tem esse detalhe de corrente aqui em cima na gola. A etiqueta ponta M é da Miss... Miss Yes. Acho que é Miss Yes que tá escrito, gente. A medida dela, o busto 102, a cintura é mais larguinha, então é 110. E o comprimento é de 62 centímetros. Ó, ela tá parecendo bem estreita, mas ela tem lugar pro busto aqui, tá, gente? O busto dela é um 102 aí, tranquilo, tá? Ó. Tá muito linda, gente. Ela é um tecidinho assim, bem fininho, bem verãozinho, tá? A parte de trás aqui tem um botãozinho, ó. Tá muito linda essa aqui, pessoal. Tem um toque bem sedoso esse tecido. A estampa é maravilhosa, gente. Muito lindona mesmo. Bem gracinha mesmo, tá? Essa aqui tá saindo por 15 reais, tá, gente? Tá linda essa blusinha. 15 reais apenas. E a peça 34 é uma peça que eu achei maravilhosa também. É essa camisa aqui. Ela veste um tamanho P, tá, gente? Ó. Tá linda, pessoal. Ela é uma peça vintage, é uma peça CGC, tá? Ela veste um P. O busto dela, 84. Gente, mais que isso, não cede sem ficar arrebentando os botões, tá? Esses botões aqui são de pressão. Se você tiver o busto maior do que 84, você pode usar ela aberta com alguma coisa por baixo. Fica legal também, tá? Branco, principalmente, combina bastante com essa cor. A cintura é 76 e o comprimento é 58, tá? Busta 84, cintura 76 e o comprimento é 58, tá, gente? Tá linda. É tipo um poliéster com uma lycrim aí, tá? Ela não cede mais que isso, gente, sem ficar com os botões assim, ó. Tá vendo? Tipo, meio que estourando, tá bom? Então, essa é a peça 34, tá lindona. E ela tá 15 reais apenas, tá, gente? Tá muito linda, apesar de ser uma peça CGC, ela tá muito bem conservada, tá, pessoal? Os botõezinhos dela são um charme também, os botões são brancos, ó. Tá bem lindinho isso aqui, 15 reais apenas, tá, gente? E a última peça é uma peça que eu achei bem chique também. Bem lindona. Peça 35, pessoal. Acho que vou ter um pouco de dificuldade pra mostrar pra vocês, por causa da gola dela. Mas é um macacão, tá? Ó, essa é a parte da gola. Aqui é onde fica, ó, o pescoço, né? Daí, ele vai ficar com esses detalhes aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui pra vocês. É, ele... Aqui é a parte da gola, do pescoço, ó. Daí, tem esses detalhes como se fosse uma alça aqui atrás. Aí, aqui tem uma abertura nas costas. Tá vendo? Ele é tipo trançadinho aqui. O tamanho dele vai ser um P, tá, gente? Um P ou um M, mas depende muito do M, tá, gente? Eu vou passar as medidas pra vocês. A cintura dele é alta. A parte da frente dele é toda fechada, como vocês podem ver, ó. Não tem bolso, tá, gente? O tecido é uma elanca. Deixa eu ver onde que eu pus a medida aqui. Gente, se eu não falar a medida na hora, vocês têm um pouquinho de paciência, tá? Porque, às vezes, eu gosto de falar informações que tá vindo de cara logo. Porque daí, às vezes, eu posso esquecer, tá? Como o preço, né? O tecido. Ó, o busto dela vai de 84 a 90. A cintura de 70 a 82. E o quadril vai de 88 a 98. E o comprimento dela é de 138 centímetros. Ou seja, 1,38, tá, gente? Tá bem gracinha, tá? Tá bem lindo. Ele é tipo uma elanca. Ele tem lycra, né? E é uma peça que tá semi-nova, tá, gente? É uma peça muito chique. Ele veste muito bem. Fica lindo no corpo, gente. Pra você usar com sapato, pra você ir num evento, até numa festa, dá pra você ir, gente. Ele é muito chique, muito lindo mesmo. Tá R$25,00 apenas, igual o outro macacão. Tá maravilhoso. Aquele outro macacão tá lindo também, né, pessoal? Fala a verdade. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dos macacões. Eu achei muito lindo. Tanto esse preto quanto o outro. R$25,00 apenas. E foi a última peça, tá, gente? E é isso aí, pessoal. Vai acabando o vídeo de hoje. No sábado tem mais, tá? Eu espero vocês lá no zap. Tenham um ótimo restante de semana aí. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal.